Olá, amados e amados, aqui é a parte da Cigana do Baralho, estou aqui com um tema para vocês, mas antes desse tema, já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele joinha e vem ser membro, os membros têm conteúdo exclusivo, isso mesmo, perguntas grátis, rituais grátis, temos vários benefícios e até grupo no WhatsApp, então vem ser membro com a gente. E se você quer adquirir perfume de Dona Sete Saias, consagrado na energia poderosa da Dona Sete Saias, algum ritual, algum anel consagrado, consultas e rituais, só entrar em contato no WhatsApp que aparece na sua tela. Também me segue lá nas redes sociais, parte da Cigana do Baralho, se você não assistiu ainda, playlist completa com as previsões para o mês de junho, vou deixar no izinho e também na descrição desse vídeo. Também vou deixar aqui a playlist com os vídeos desse mês de junho, tá? E esse mês de junho a gente continua aí com as doações. Você quer doar para o Lar Balbina de Jesus? Quer doar para o Lar Dão Paulo? É muito simples, é só entrar em contato com o WhatsApp que está na descrição desse vídeo e também aparecendo aí na sua tela. São esses WhatsApps aí, entre em contato com a gente e faça a sua doação. Um pacote de fralda já ajuda muito os velhinhos, tá? Não precisa doar em dinheiro, pode doar em fraldas, em materiais de limpeza e de higiene pessoal. Então eu conto com todo mundo para estar doando ao máximo aí nesse mês de junho, tá? Beijão para todo mundo e bora lá para o tema de hoje. Hoje eu vou ensinar para vocês mais um vinho afrodisíaco. É isso mesmo que você ouviu. Você vai aprender a fazer uma bebida para aquecer tudo nesse inverno delicioso, né? O amor, a paixão, a prosperidade, tá? Então vamos lá fazer essa bebida de Artó. Então vamos lá fazer esse vinho afrodisíaco. Essa bebida é muito fácil de fazer, mas precisa do seu jeitinho que eu vou falar aqui para vocês. E não pode, não pode trocar nenhum item por coisas ou a mais ou menos, tá? Que tem essa mania, ah, posso trocar? Não, não pode, tá? Você vai precisar. Cinco peras. Canela em pau a gosto. Precisa pôr, nem que seja um pauzinho pequenininho, tem que pôr canela, tá? Uma garrafa de vinho tinto doce. Duas xícaras de açúcar. Como que você vai fazer? Para ter o efeito verdadeiro, precisa da parte ritualística, que será passada conforme a ordem. Junte todos os ingredientes na mesa e peça a Artó que os abençoe. Feito isso, mãos à obra. Descasque as peiras, corte em cubinhos e reserve. Numa panela, jogue o açúcar e queime. Quando ficar no ponto de melzinho, jogue a peira, abaixe o fogo e abafe. Nessa hora, diga algo como, Artó, senhora dos prazeres, permita-me amar e ser amada. Que as tuas frutas saborosas me deem o néctar do amor, que o fogo o transforme. Enquanto a peira está lá soltando o néctar dela, abra o vinho e coloque-o numa taça com canela em pau. Segure a taça no alto e diga, Artó, o vinho foi aberto. A ocasião especial será comemorada. Que venha a alegria, o prazer e o amor. Que a paixão aqueça. As peras são sensíveis, já devem ter terminado. Desligue o fogo, jogue essa taça de vinho das suas mãos na panela e mexa um pouco, até misturar. Jogue mais uma se desejar. Abaixe por uns 10 minutos. Por fim, separe o vinho e a pera numa taça ou garrafa pra você e para seu amor. Agradeça a Artó. Agradeça a Artó. Lembrete, se esquecer de agradecer vai ganhar uma broxada, ok? Então, nada de ser ingrato e agradeça corretamente com uma oferenda de vinho e palavras doces para a deusa. Finalize sua receita. Beba o vinho junto com a pessoa e, bem, não preciso dizer mais nada, né? Muito amor, muito beijo e muita energia de Artó. Espero que vocês tenham gostado desse vinho afrodisíaco, tá? Deixe aquele joinha, faz um comentário. Estamos no mês de doação ainda pro Lar Balbina Maria de Jesus e Lar Dom Paulo. Só fazer as doações pelos números do WhatsApp que estão na descrição desse vídeo. Com a Adriana, com a Dirlei e comigo mesmo. Só me chamar no WhatsApp pra doar. Bora doar pros velhinhos. Muita paz, muita luz, muito achar na vida de vocês.